Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. Estamos em outro campeonato, estamos jogando mais dois campeonatos e liderando os dois também lá no Metropolitano, lá no Avante. E o jogo de hoje, aproveitamos os espaços que tivemos, eles estavam sem banco no começo, o time do Haas é praticamente completo. E ao natural fizemos o resultado e estamos aí líder do campeonato aqui também. Bom, final de semana, pela Liga Metropolitana, a equipe do Haas vai enfrentar a equipe do Detroit, que também é um dos líderes da competição. A expectativa para esse jogo já no final de semana? Sim, sim, lá aquele campeonato está bem disputado, a gente está com o mesmo número de pontos, se não me engano, que o Detroit. Eles também jogam aqui nesse campeonato que a gente está jogando agora. Vai ser um jogo lá que vai decidir a liderança e praticamente definir os classificados. Vai ser um jogo bem difícil, eu acredito. Bom, o Muniz estava jogando muito tempo no Futebol 7. Fala um pouco do teu início aí no Futebol 7. Bem, no Futebol 7 foi porque eu recebi o convite do Gustavo aqui, o presidente do Haas. Já joguei em outros times também, no Toninho, jogo também na Udesc, no time da Udesc. Queria mandar um abraço lá para o pessoal. Mês que vem a gente vai participar do campeonato lá em Uberlândia. E também estamos com um time bem forte lá. E falando da minha trajetória, eu sempre joguei futsal, mas daí no Futebol 7 eu recebi um convite do presidente ali, que é meu amigo. E desde então já estou aí, já são quase cinco anos no Haas e estamos aí, estamos jogando. No Futebol 7, jogou em qual equipe? Chegou a jogar, pensar em jogar futebol profissional também? Não, nunca tentei, foi mais na diversão mesmo. Minha mãe lá em casa sempre quis que eu estudasse, então não foi muito para frente. Mas daí no futsal eu joguei bastante, joguei na Elase, joguei no Fucas lá, mas mais na brincadeira também, nunca muito sério. Aproveitar e mandar um recado para alguém, agradecer? Agradecer principalmente o pessoal do Haas, o presidente, o Gustavo, o alemão, nosso treinador. Mandar um beijo lá para minha mãe, para meu pai e é isso aí. Mandar um beijo lá para minha mãe, para minha mãe, para minha mãe, para minha mãe, para minha mãe. Obrigado.